As provas anteriores desempenham um papel crucial na preparação para concursos, pois são uma valiosa fonte de informação e de aprendizagem. Ao utilizar as provas anteriores de uma forma eficaz, você pode aumentar as suas chances de sucesso. Mas para isso é importante você saber o que você está fazendo. E no vídeo de hoje eu vou te explicar um pouquinho mais sobre isso. Vem comigo! Analisar as provas anteriores permite identificar os tópicos e temas que são frequentemente mais cobrados. Isso ajuda a priorizar os assuntos mais importantes na sua preparação e alocar mais tempo para você poder estudá-los. Conhecer o nível de dificuldade das questões das provas anteriores pode te ajudar a adaptar o seu estudo e a sua preparação de acordo com o nível de complexidade que é esperado ali na prova real. Resolver provas anteriores é uma excelente forma de praticar e aplicar o seu conhecimento. A resolução de questões também ajuda a familiarizar-se com a forma como os problemas são apresentados e ajuda a aprimorar a sua técnica de resposta. Ao resolver essas provas, você pode identificar quais tópicos ou tipos de questões são mais desafiadores para você. Isso possibilita que você se concentre aí nas áreas que precisam de mais atenção que você não está desempenhando tão bem. Ao realizar esses simulados, fazer essas provas anteriores, você pode simular também as condições reais da sua prova, como tempo limitado e pressão. Isso ajuda a treinar a sua capacidade de gerenciar o tempo e o estresse durante o exame. Ao revisar as respostas dessas provas, identifique os erros cometidos e entenda os conceitos que ainda precisam ser aprimorados. Aprender com os erros é uma parte importante do processo de preparação. Resolva essas provas em diferentes etapas da preparação para você poder acompanhar o seu progresso ao longo do tempo. Isso vai ajudar a medir o seu desempenho e a identificar as áreas que você precisa melhorar ou que você já melhorou. À medida que você resolve mais provas e melhora seu desempenho, a sua confiança vai aumentando. E a confiança a gente sabe que é fundamental para enfrentar uma prova com muita tranquilidade e com segurança. Cada banca examinadora tem o seu próprio estilo de cobrança de questões. Resolvendo as provas anteriores da mesma banca, você vai se familiarizando com o estilo de perguntas e pode se preparar de uma forma muito mais direcionada. Portanto, ao utilizar provas anteriores de uma forma eficaz, como eu ensinei aqui, você estará aprimorando as suas habilidades, aumentando a sua confiança e otimizando sua preparação para alcançar o sucesso no concurso desejado. Também é muito importante ter atenção à parte teórica, ok? Ler o conteúdo, estudar os tópicos do seu edital e experimentar outras técnicas de estudo. Agora já sabe o que fazer, né? Bons estudos e até qualquer hora!